TACA SUÍ A LONGUI POSSE A LONGUI POSSE A LONGUI POSSE A LONGUI POSSE Não sabe o que fazer Vem pra minha casa que hoje essa é só o PV Já mandei lá no zap Tô toda invocada Arrastei ela pra casa e vai ser sequência de vara Ela ta muito louca Tirando a roupa Pede pra botar Volta a porra Porra Vai gravando Wesley CD Alô MD da Lourdes A novinha se jogou bolada, não sabe o que fazer Vou pra minha casa cozinha, até se acordou Já mandei o Zé pra ela, ficou toda envoltada Arrastei ela pra casa e vai ser sequência de vara Tirando a roupa, pedi pra eu mandar Bota porra, 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 porra Estou Rasga Alô, Paulo, tá posseando diesel Alô, Celta, raparim Bota, 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 b